E hoje tem atrações especiais nos palcos da Expo Aracatuba, a agenda de shows está recheada, Márcio Adalto. E hoje é quinta-feira, tem atração pra lá de especial aqui nos dois palcos da Expo Aracatuba 2017. Eu estou com a Mauri Júnior da Rural Eventos. A Mauri, atração pra lá de boa, conta pra gente, quem que vai cantar nesses palcos hoje? Hoje é muito especial. O primeiro palco é o Gustavo Mioto, que tá com a música estourando no Brasil inteiro. E quem fecha a noite é o Henrique Juliano, com a sofrência deles. E assim, os shows têm atraído muito a população de Aracatuba. Essa grade diferenciada tem surpreendido vocês? Total, total. Muita surpresa pra gente, tanto na questão de público, quanto na questão de estrutura dos artistas. Tá sensacional. Muito além do esperado. Qual é a orientação? Que horas o pessoal tem que chegar? Quanto que é o ingresso aí na porta? Eu, geralmente, costumo falar pro pessoal chegar umas 9 horas, pra dar uma olhada no recinto e já se posicionando pro show. Em relação a valores, todos estão no site e estão no Facebook da Expo. Então a pessoa pode estar conferindo lá. Tá certo, Mauri. Muito obrigado pelas suas informações. Márcio Adalto, SBT Interior, na Expo 2017. Mácio Adalto, SBT Minister 11 дов sill tässäligalta. Mácio Adaltona, SBT Editor. Mácio Adalto, SBT Editor.